Fala pessoal, fim de papo aqui no Allianz Parque, o Atlético venceu o Palmeiras por 2 a 0, gols de Hulk e Paulinho, quebrou um longo tabu hein, o Atlético não vencia o Palmeiras aqui desde 2016 e conseguiu uma vitória importantíssima, o Atlético sobe na classificação, fica agora em sétimo lugar a um ponto do G6. E o próximo jogo, clássico na Arena MRV contra o Cruzeiro, que perdeu para o Flamengo e está numa situação bem difícil. Falando do jogo por aqui, o Filipão mudou a escalação do Atlético, não tinha batalha, não tinha Pedrinho, ele colocou o Alan Franco e o Igor Gomes, o que ele já tinha feito no último jogo, mas a surpresa foi a mudança em relação ao Pavon que ficou no banco para a entrada do Zaratio. O Filipão acertou na escalação e na postura do time, claro que fazer um gol com 2 minutos de jogo, um belíssimo chute do Hulk de fora da área, isso ajudou muito o Atlético no desenrolar do jogo. O Atlético teve o controle total do primeiro tempo, criou boas oportunidades, o Alan Franco acertou um belíssimo chute na trave, o Atlético merecia ter um placar mais gelatado no primeiro tempo. Importante você sair na frente do marcador, mas a postura do time do Atlético hoje foi diferente do que a gente viu contra o Curitiba. Um time que saía com mais rapidez, com uma transição mais rápida, buscando o ataque, mais jogadores pisando na área adversária, o Igor Gomes, até o Otávio saindo mais para o jogo, apareceu na área adversária, Zaratio também. Enfim, a mudança do Filipão surtiu efeito. No segundo tempo, aí com a derrota, uma pressão aqui da torcida do Palmeiras, que não lotou o estádio, 27 mil torcedores, mas que estava brava com o time, fez com que o Palmeiras se jogasse para o ataque. O Atlético teve dificuldades, o Everson teve que trabalhar, teve alguns lances de perigo em relação ao gol do Atlético, mas o Atlético conseguiu ir controlando a situação e, numa roubada de bola do Sarávia, ele acerta o lançamento, um contra-ataque. O Paulinho sai cara a cara com o goleiro e, diferente do jogo da Libertadores, que ele também saiu cara a cara com o goleiro, ele teve frieza e tranquilidade para tocar do lado direito do goleiro, o Everson, e sair para o abraço, 2x0 o Atlético. Uma vitória importantíssima para o Atlético, uma vitória merecida, o time jogou bem, mostrou uma postura diferente, a postura que o torcedor imaginava e, na coletiva, o Filipão apenas pregou para que o Atlético tenha respeito contra o Cruzeiro no próximo Clássico. O Atlético é favorito, mas que tenha respeito, que não está nada ganho, assim como na zona mista também, Hulk pregou a mesma coisa. Então é isso aí pessoal, missão cumprida, vitória do Atlético, um grande jogo, uma vitória muito importante. Se você gostou do vídeo, deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, no oferecimento de kteo.com, Malibu Calçados e CVC do Barra Preto. Um grande abraço a todos.